O colégio Tiradentes da Polícia Militar em Juiz de Fora teve o segundo melhor desempenho do Estado no último Enem. Você vai ver agora como é a preparação dos alunos que estão na reta final de estudos para o próximo Exame Nacional do Ensino Médio. Olhos atentos nas aulas. Assim é a preparação destes estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio deste ano. As provas vão ser realizadas nos dias 4 e 11 de novembro. Estou com expectativa boa, acho que eu vou bem, vou conseguir passar, mas estou bastante ansiosa, me preparando de todo jeito que eu consigo. É de fato fenético, é muito exercício, é muita redação que a gente tem que escrever durante o ano e sempre dica atrás de dica e muita preparação. No ano passado, o colégio Tiradentes de Juiz de Fora teve o segundo melhor desempenho do Enem entre as escolas estaduais de Minas Gerais. Para alcançar as metas e boas notas nas provas é preciso hábitos de estudos diários, fora e dentro das salas de aulas. É preciso atenção, disciplina e muita força de vontade. Pelo menos uma redação por semana e aí eu pego as redações, corrijo todas elas criteriosamente, em seguida eu devolvo a redação para os alunos. Para quê? Para que eles possam reconhecer os seus erros, perceber os seus pontos fortes e fracos. A gente visa proporcionar um ambiente agradável para os nossos alunos, desde o ambiente de sala de aula como a questão da merenda escolar também. Tudo isso eu creio que são requisitos para que os nossos alunos...